Fala aí meus amigos e amigas, vamos a 5 motos de 50 cilindradas mais incríveis. Na 5ª posição temos a Aprilia RS50, uma moto que tem 10 cavalos e chega a 105 km por hora. A CIDADE NO BRASIL 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 Na 4ª posição temos a Boltaco 50GP de 17 cavalos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL